Aqui nas fang, o Silvio estava com uma dúvida lá, não sei se tu aprendeu Silvio, presta atenção nessa fang aqui, eu trabalho, as minhas outras são aquelas de pino, ou levanta ou baixa, essa aqui tem um joguinho especial nela, porque ela não é totalmente quadrada, pode ver que essa aqui está um pouquinho inclinada, se você deixar assim, o ponto vai diminuir, entendeu? Aqui é um baixo normal, totalmente baixa, aí se você deixar assim, o ponto vai baixar, se você deixar aqui, ela tem um corte em ângulo na quina de trás ali, embaixo ali, ela tem um corte em ângulo que permite fazer isto, porque com elas nessa posição, nesse caso dessa máquina aqui, teve que ser a da direita para cima e não assim, se for assim fica uma droga o ponto, fica apertadinho, teve que ser assim, e a da esquerda lá, nas outras eu trabalho ao contrário, para poder ficar este ponto aqui, que você ver aí, deixa eu puxar ele aqui, para ficar essa gaita que eu uso nas golas, para ficar parecida com todas, então não esqueça, esse tipo de chave que tu tem aí, eu acredito que ela seja, essa aqui é de aço, que ela tem o mesmo corte em ângulo, que nem a gente está vendo aqui, ó, o mesmo corte em ângulo ali, ó, esse, ele não tem um quadrado, não é totalmente quadradinho, é que na hora que eu coloquei, eu coloquei ela ao contrário, essa aqui ela tinha caído, né, porque na verdade ela tem que estar para cá, né, e... Então não esqueça disso, ó, vamos ver se eu consigo gravar bem direitinho ali, para tu ver a posição que ela, que ele se encontra aqui, ó, Vamos ver, vamos ver se eu consigo ajustar para tu ver bem, se tu, e as pessoas que tiverem problema de ajuste aqui, ó, De pé normal, baixa, olha o ângulo ali, ó, aí assim fica pequena a altura da gaita, e aqui ela aumenta mais, aumenta mais a chave lá dentro, conseguiu pegar, ó, baixa, média, alta. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.